Boa tarde, gente. Dando início às atividades do quinto e derradeiro dia da Semana Internacional de Quadrinhos da Escola de Comunicação da UFRJ, a gente tem o enorme prazer de receber aqui o Salvador Sanz, ilustrador argentino, que tem um trabalho em quadrinho bastante significativo, que vai fazer o que eles lá chamam de unacharla, uma apresentação, um bate-papo, ele vai falar do trabalho dele, depois a gente vai abrir para perguntas, e eu estou aqui numa função semi-decorativa, entre vaso, diplô e tradutor, eu acho que se ele falar devagar, todo mundo entende, por experiência, eu já pedi a ele que fale mais devagar, a gente tem compreensão. Se eu perceber nos olhinhos de vocês que não está rolando compreensão, eu começo a fazer a tradução simultânea aqui, mas eu acho que é mais necessário que eu traduza algo do português para ele em espanhol, do que traduzir o espanhol dele para a gente, o cartegiano, não se abre a espanhol, se abre a cartegiana. E vocês vão compreender, eu pedi que ele falasse devagar, que ele vai falar sobre o trabalho dele, vou passar a palavra ao meu querido Sancho, que é a estrela da festa, e depois eu fico aqui só para cumprir a função de tradução. Obrigado a todos. Olá, que tal? Me escuchan? Olá, olá. Bom, vou tratar de, como dijo ele, falar despacio, se não se entende, não sei, traduzir. Estou a posto. Estou a postada de minha última novela gráfica, minha última historieta, que se chama O Esqueleto. Acá em Brasil saiu como o primeiro episódio, somente, o editou Sarabatana, um formato raro, porque tem 15 páginas, é como uma revista, é mais chica que um comic book, mas, bom, uma decisão editorial de Sarabatana, como uma espécie de adelanto, era, esta portada é a edição argentina, aqui está toda a obra completa, próximamente em Brasil, esperemos, tenho que terminar de falar com Sarabatana para que saiba a edição brasileira. Todo mundo entendeu? Desnecessária tradução, como eu disse, certo? Então, fico aqui na função meramente depurativa. Quédame aqui, como um passo de flores. Pero você me pergunta. Sim, eu posso. Eu me quedo como... Vamos, vamos. Prefere? Sim. Olha, está falando do Esqueleto, que é a última obra dele, como ele disse, saiu aqui em uma versão reduzida, né? Como você, como você, como você, para fazer a redução para edição em português? É que, em realidade, foi somente, é o primeiro episódio que saiu, porque o primeiro episódio era autoconclusivo, terminava, e coincidiu com uma visita minha a Brasil, a São Paulo, a uma convenção que agora não me lembro o nome, não era Comigone Experience, pode ser. Fez Comics, sim, aí está, de verdade. Tenho visto já. Já me olhei. Que vim muitas vezes já. Me invita muito, graças, obrigado. E Claudio, como que, mi editor, quiso como adelantar e editar algo do personagem, porque ele gostava. E então, era como uma espécie de fanzine, como uma pequena entrega. Não é que seja um resumo da obra, né? É a abertura. É a abertura, exacto. Quantas páginas há no original? O original tem umas 70 páginas, aproximadamente, 70, e agora estou dibujando, diseñando a continuação. Que vai ter? O mesmo, mais ou menos. O mesmo, mais de 70 páginas. Sim. E, bom, a história trata sobre um futuro post-apocalíptico, meio Mad Max, assim, todo destruído, e muito urbano, porque transcurre em uma cidade, entende o termo urbano, e a história é sobre um virus que afeta a os animais e contagia a todos os carnívoros, todas as pessoas que comen carne, e todas essas pessoas se enferman, a maioria muere, e os que sobrevivem se conviveram em caníbales, como uma espécie de monstros caníbales, evoluciona, o ser humano evoluciona em um ser muito mais primitivo e caníbal. E os sobreviventes são os vegetais, digamos, os últimos homo sapiens. E, bom, os vegetais passam a convertir-se... Estos que estão aqui, com esse aspecto por aí tão amenazante, são vegetais, gente que não come carne. E passam a chamar-se herbívoros, eles, e se produz como um enfrentamento entre os carnívoros e os herbívoros, como uma espécie de lucha que se vê todos os dias na natureza salvagem, mas em uma sociedade... Bom, em os restos de uma sociedade humana. Por isso tem essa estética post-apocalíptica, o estilo Mad Max. É uma história mais de horror, igual. Tem mais imagens do esqueleto, não sei se conseguimos. Bom, aqui é tudo um pouco. Quem são as suas influências? Quem são os divulgantes que nos dizem? Que fazem sua influência? Que te influenciam no desenho? E a mim me gusta... Eu, de mais chico, leía muita literatura de ciencia ficção, ficção científica. Ficção científica. Ficção científica. E muito cinema. E também muita historiata, não? Leía. Em literatura me gusta muito um autor de ficção científica que é Philip Dick. Philip K. Dick. Philip K. Dick. Me gusta muito. Em horror, bueno, Lovecraft me gusta muito. Clive Barker. E em os quadrinhos, a historiata muito. Me gusta a historiata europeia, me gusta muito o manga. Me gusta a historiata argentina. Uma... Este... E... Tá agora? A verdade. Ah, isto é... Isto é raro. Isto é uma... Isto é uma... Isto é uma... Isto é uma película española que se chama REC. não sei se ouviram, é uma película de horror é como um cómic que fizeram para promocionar uma das películas ou seja, é um trabalho de encargo, um trabalho de pedido um trabalho por encomenda estudo bom, igual a película foi tão mal que não sei se foi um fracasso comercial mas como experiência foi interessante a diferença do trabalho que se faz por encomenda e a diferença do trabalho que se faz por a criatura e eu, a maior parte de minha obra em historieta é personal eu faço o que quero, e depois tento ofrecer um editorial não é por encargo, eu genero o projeto, o escrevo trabalho os temas que a mim gostam que é o horror, a fantasia e depois encontro um lugar onde publicar eu faço tudo ao revés, não trabalho por encargo não é que me lo pedem trabalhos assim, muito feitos e cortos isto era uma historieta de umas 12 páginas uma coisa cortita depois, mas eu faço trabalhos por encargo trabalho em publicidade mas quando eu faço historieta me gusta mais que ser algo personal não estou em contra, não é que o vejo como algo malo mas me interessa mas que pensa a diferença do que é a historieta industrial digamos, o trabalho industrial do trabalho mais criativo e a mim, eu por exemplo, não trabalho para Estados Unidos tem que colocar plata na casa para fazer é difícil, é o caminho mais difícil de fazer o trabalho personal porque é o que, se bem há editoriales que lhes interessa e que me lo publicam, é o que menos paga digamos, os trabalhos industriais os... muitos que estão aqui seguramente sabrão que digamos, os mercados mais importantes no mundo de historieta são Estados Unidos França e Japão depois, todos os demais são pequenos mercados periféricos pequenos eu não trabalho para nenhum de esses não é uma boa notícia mas por isso, digamos por aí, meu trabalho lhe termina interessando a outros mercados mais pequenos por exemplo, o Esqueleto que acabo de mostrar isso vai sair publicado em Polônia um editor polaco me disse eu quero publicar e ainda não o pude vender a Estados Unidos por isso, meu trabalho é como mais raro digamos, não estou pondendo um mérito nem quitando-lhe simplesmente trato de explicar como trabalho mas se você perguntar que penso me parece que está perfecto que é uma industria que tem que vender cómics, historietas e a mim me cuesta trabalhar de maneira industrial por isso, uma decisão mais artística porque as vezes que fiz historietas quadrinhos, cómics industrial tem que respeitar fechas de entrega tem que respeitar formatos reglas e trabalho como muito... meu trabalho não se luce ao 100% porque vai perdendo como... não é tão livre me gusta trabalhar como mais... que se faça o que se faça e como é o seu processo de trabalho? como faz as suas historietas? eu, digamos, como eu contava antes escrevo meus próprios guionistas meus próprios guionistas meus próprios guionistas escrevo em um Word vou tirando ideias na computadora e também paralelamente vou diseñando porque como eu mesmo vou dibujar, vou diseñar necessito... é uma obra que... a imagem vai ser muito importante então tenho que ir visualizando tudo isso que é história e às vezes as mesmas imagens o mesmo diseñar me tira ideias de o que eu quero contar então é um ida e volta entre a imagem e o dibujo mas eu não começo a dibujar até que o guion não este completamente terminado, não? este cerrado o setor de as páginas e vai ser o guion passo a passo um junto com o outro então se queda mais se queda mais da vontade se charlamos nós os outros de os outros nos escuta claro, depois se eu quero... se eu vou bocetos sim, sim, sim eu vou boceto toda a lápiz porque eu compreendia que você faz agora você faz pequenos dibujos de as páginas como queres faz o guion fazendo passo um passo um junto ao outro certo? mais ou menos ou seja eu não começo a diseñar as páginas sim, mas faz bocetos bocetos diseños de personagens os ambientes os escenarios onde vai a transcurrir como a direcção de arte como, vim? um, ao diseñar tem que fazer tudo desde o vestuário como se vão ver os personagens a iluminação então se eu todo isso começo a dibujar as páginas dos cómics e a medida que vou vendo como vou narrar a história também tento resolver todas essas coisas às vezes como complicado então, prefiro primeiro diseñar os personagens diseñar os escenários e quando está tudo listo o casting está feito aí começamos a filmar começamos a rodar a história todo mundo compreendeu em isso que fazem os escenários os personagens você, quando vai a finalizar percebe que o guião não se vai vendo não se resolve você o muda em função do desenho você se referiu durante o processo durante o processo em que vai finalizando as páginas sim, isso é verdade o que diz porque eu tenho digamos ao eu desenhar e escrever toda a obra tenho a vantage a vezes de que posso ir modificando a história e a mim me passa que a vezes termino de escrever a história e há pequenas escenas que não me terminam de convencer mas é o que se me ocorreu a vezes a imaginação tem um limite é como esta escena a resolvi assim não é a melhor não me termina de convencer mas não se me ocorre outra coisa então como eu vou tardar talvez um ano em desenhar todas as páginas tenho um ano mais de tempo para tratar de que essa escena se me ocorra algo melhor para melhorar se entende? não sei se não vos traduzir se entende? não sei não sei necessário o esqueleto foi a última obra que fizeste e a primeira como sacou a presença a primeira obra que tuve que a isso por completo eu o que passa é que comecei publicando um fanzine de forma independente ou seja e é e há material de isso que não está reeditado está escondido porque a mim era ainda muito jovem então se tenho que falar da primeira não falamos mas a legião que aí há umas imagens de legião eu te digo isto é aí está muito bem isto foi como minha primeira obra publicada porque saliu como uma novela gráfica onde na tapa estava meu nome onde então é um pouco como minha primeira obra onde me tiré a la pileta só antes sempre historias cortas em uma revista de antologia então vos te referís podemos falar de esta se queres mas qual é a tua pergunta que queres saber de onde empezaste mas a que te referís como empecé de onde empeçou em as fanzines fazendo independente que guarda mas a primeira grafic novela que publicou sei é a legião e como foi a experiência de cambiar de alguém que faz fanzine para alguém que faz grafic novel que vai para a prensa grande que vai para a venda claro bom a primeira diferença é que me pagaram digamos até esse então era perder plata perder dinheiro e e a segunda é sim sim é diferente primeiro porque tienes um editor tienes alguém que pode intervenir em tua obra e opinar porque antes eu me autoeditava então era o sentido da autocrítica é mais difícil porque o critério éramos nós que o editamos então de hecho por sorte meu editor não intervino muito na obra me deu liberdade total só na portada se metiu portada se dice na capa a capa a capa a capa sim os editores por general eu creo que no mundo preocupa muito as portadas a veces mais que o contenido porque sabem que é o que vai a fazer que a gente se acerque a comprar ou se interese então é como por minha experiência todos os editores me han opinado sobre as tapas e me lhes han feito cambiar e me han sugerido coisas mas a experiência foi bueníssima aparte esse livro andou bastante bem por sorte sempre viste quando se larga com algo só eu havia publicado muitas coisas em fanzine realmente seguia sendo um desconocido no alguém de lander por dizer de alguma maneira os fanzines tinham tiradas pequenas esta foi a primeira tirada mais comercial igual estou falando de creo que 3000 ejemplares que en argentina é como mucho pero en realidad não é tanto é como é como muito mas lamentablemente não é tanto agora sim mas vender 3000 ejemplares é uma tarefa este livro se agotou mas se agotou durante muito tempo se seguiu vendendo no tempo então em algum momento se agotou e se volviou a reeditar mas ele foi bem digamos ela tinha boa recepção e depois e depois se editou nocturno que por aí creo que está a portada esta é a portada claro que este foi o primeiro livro que se publicou meu cá em Brasil ou seja que por sorte estuvo também boa repercussão ou seja se andou bem esta é a portada esta é a portada é a portada é a portada esta é a edição brasileira sim na edição argentina é a mesma portada sim é a mesma portada só ser na introdução do 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 da editora só só mudaram o logotipo da editora sabe que sim mudaram o logo porque porque logo o havia feito a editora de allá não o havia feito eu e a mim gostava esse logo mas a editoria é o nosso é o nosso é o logo que técnicas você usa para desenhar para fazer o dibujo esta portada está entintada com estilógrafos tinta china pincel e e tem uns marcadores marcadores color marcadores para darles valores de grises por exemplo não sei pequena iluminación pequena e depois o color é digital e a luna que está atrás é meio trampa porque é uma foto dibujada arriba afeada para que parezca dibujada a trampa é o que queremos saber para isso era a pergunta como hiciste a luna não como este é a portada tu que falaste a luna confieso confieso por supuesto claro e as páginas também trabalha com tinta china marcadores sim basicamente o mesmo tem páginas esta é a portada do mesmo livro pero a edición española de España le cambiaron o nome como ven migrador nocturno porque en España já havia um livro que se chamava igual que se chamava nocturno então então isso também isso é um livro que não está publicado no Brasil em Brasil se publicou Ángela de la morte o volumen 1 esta é uma página do volumen 2 esta é a primeira edição em Brasil tem outra portada o editor não não esta não 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 a editor a editor preferiu usar outra que parece que está bem acho que é melhor a portada de Brasil eu sou historietista me cuesta a ilustração ser portadista então por aí as portadas doi voltas e às vezes não sei como vender o livro eu faço uma imagem que me parece que é efectista mas a os editores não parece o suficientemente comercial ou como que não representam o interior do livro ao editor a vezes preocupa que a portada represente o que tem que ser como uma só imagem que sugira o que passa dentro do livro e a portada esta de Ángela é meio de que trata este livro é como demasiado ambígua como muito porque o livro fala sobre o alma humana sobre o alma que se pode extraer do corpo e introducí-la em outro corpo é uma história de ciencia de ficção científica e então eu joguei um pouco com o corpo com a carne com a transparência essa textura que está por o fundo isso é como a representação do alma na historieta como uma espécie de criatura meio marina como uma espécie de medusa marina medusa se conhece igual babosa eu acho que é uma espécie de água marina alga marina água 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 marina água marina água água marina água viva água viva na Argentina também está a água viva água viva não sei se está a ver que outras imagens tem aqui já vimos tudo a ver os macacos é o personagem secundário da história é este macaco que se chama Zebra que é que se supone que dentro do macaco há um alma de um ser humano há como também há como trasplantes de almas a cuerpos animales e esta escena este macaco queda perdido en uma selva real mas ele é um ser humano então se vê um pouco como a paranoia é como que agarramos a um de nós se o tiráramos no meio do Amazonas e o macaco está como reasustado tem como imagens de todos os peligros de la selva vuelve um pouco a essa coisa natural ancestral mas é um é um civilizado por dizer não 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 é um pouco essa escena porque os macacos não falam, então é inteligente, mas é o drama, digamos. Perdão que não traje eu imagens, me esqueci, então agradeço a Hamilton que buscou as coisas, mas é um desastre. Bom, quanto tempo você precisa desde que comece um projeto até que entregue o editorial para que faça a impressão? Em média, ou se há diferenças. E eu um livro pode chegar a tardar um ano seguro. Ah, mas você se referiu, quanto tempo tardo até que termine a obra? Desde que comece até que termine para entregar o editorial, e dizem, não vou fazer mais nada, está pronto, está pronto, está listo. E um ano e meio, um ano e meio, um ano e meio. E como vivi? Um ano e meio, uma boa pergunta. Uma boa pergunta, necessitamos uma boa resposta. Hoje por hoje dou clases, trabalho algo em publicidade, e igual, incrívelmente, a historieta, os quadrinhos me dão bastante dinheiro, porque chega um momento em que já tenho muitos livros, não são tantos, mas tenho uns 5 ou 6 livros, e por sorte se han vendido bem e se reeditam, e se publicam em outros países, e também o merchandising me ajuda, me han visto aí por aí vender prints, vender postais, vender, eu mesmo llevo e vendo os livros, vendo originales também, é como que hago comisiones, um pouco me he convertido, de todo um pouquinho, com tudo isso sobrevigo. Gente, eu conversei com ele antes, ele estudou numa escola de artes lá, chamada Escola de Belas Artes Manuel Begurano, que é uma escola de belas artes em Buenos Aires, bastante conceituada. Eu estava conversando com ele, lendo a biografia do Osterheldi, que é um quadrinhista argentino famoso, o Brescia estudou lá, outros grandes desenhistas de quadrinho argentino estudaram na mesma escola que ele, e essa escola forma professores de arte para o que a gente aqui chama de ensino fundamental. Essa é uma pequena explicação do que tu me falaste, me corrija se estou comendo errores, é empezar-te dando classes para ticos. Sim, sim, sim. Más por necessidade que por gusto. Porque enquanto pude escapar, deixei, porque é intenso, é duro. É duro. Aparte, eu creo que, não sei se você pode dedicar-se a a docência, ser maestro de aula, dar clases de niños, e fazer isso. porque você chegou a sua casa depois de ter tido cinco cursos de chico, e não tivesse mais ganas de dibujar nada, o cérebro se arruinou. Vocês entenderam, depois de cinco tempos seguidos com um bando de crianças, a pessoa não tem mais energia para fazer nada. Não, sim. E quando começaste a dar clases de historieta, e onde das clases de historieta? Depois me disse que passaste a dar clases de historieta, e hoje dá clases somente de historietas. Sim, porque é o que mais me interessa, porque é o que mais me dá placer dar clases, sinto que é do que mais sei, do que mais estou preparado, e faz bastante que dou. Todos os anos, com os cursos que he trabalhado, eu ensino a fazer seu próprio fanzine, e auto-editar-lo. O objetivo final do curso é ver a historieta publicada, em papel, porque me parece que a historieta nació para estar impresa em papel. Eu tradicionalmente, digamos, românticamente lo sigo vendo assim. É um tradicionalista. Um tradicionalista, um romântico. Um romântico. Hablo de papel. E um pouco... Aparte, como eu me he formado em os fanzines, eu he começado fazendo historieta independente, eu sinto que também quero ensinar e transmitir essa experiência. Uno explica um pouco o que sabe um. Que idade ten os alunos? De todo. São de 15 anos para cima. Até os 60. Até os 60 o aceitamos. Onde é a classe? Agora estou dando um curso de 4 meses em um local que se chama La Revisteria. Comecei na semana passada, assim que é novo. É tudo novo. Por isso, necessitava venir hoje e volver hoje. Sim, por isso me tenho que ir hoje anoche. De acordo. Eu vou abrir para perguntas, para a plateia. Alguém tem alguma pergunta? O Fanzine Cazzole. O Fanzine Cazzole é a revista... Explica primeiro o que é o Fanzine Cazzole, para que os outros lo saibam. Exacto. É a primeira publicação onde publique, digamos, era uma revista independente que fizemos com uns amigos ao finalizar o secundário, o colegio secundário. E nos auto-editávamos. E aí aprendi um pouco como é isto do ofício de editar. Porque uma vez que a revista estava feita, dizíamos, agora, a quem se a vendemos? Era um pouco isso, viste? Como venderla? E isso foi nos anos 90, na Argentina. E não... Justo foi uma época que as editoriais mais importantes, estavam cerrando. Então, a única maneira de encontrar historieta nacional era em os Fanzines. Isto que estou contando não é que era algo re lindo, era um desastre, porque era a única opção. Era como... Eu acho que o fizemos mais por necessidade que por o placer de auto-editarnos. Era como meio a única salida que havia. E... 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 A mí, E... 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 imaginando coisas, toda essa parte densa da edição, é muito necessário que alguém se encargue disso. E quando tem que fazer tudo, é interessante porque tem o controle total da obra, mas também é muito agotador porque tem que lidiar o tempo, não podes estar todo o dia dibujando, tem uma parte de dibujar, outra parte de armar as revistas, outra parte de vender. E não, estou falando dos anos 90, o último número de... Mas foi uma época interessante porque éramos jovens, ainda muito vivíamos com nossos pais, então é como que depois havia que trabalhar em sério e já como que costou muito levar adelante isso. Estou falando de pessoas, começamos a sacá-las, eu tinha 19 anos, éramos jovens. Bom, dale. Sim, na Argentina se venden, tipo, a precios siderais. Não te digo como o superman número 1, mas... Ah, sim, sei... ... ... ... ... ... o processo que eu encontrei que me está resultando é produzco umas 30 páginas de historieta, mais ou menos e aí eu tenho três episódios e se os ofereço a uma revista que sai na Argentina todos os meses que se chama Fierro é uma revista de antologia e Fierro me publica estes livros que vocês viram Nocturno, O Esqueleto em forma de episódios e me paga a página de aí de alguma maneira todo esse tempo invertido me volta em forma de dinheiro porque tampouco é que trabalho um ano gratis e depois cobro quando sai o livro eu o publico em forma de episódios e me o van pagando isso quando se terminou a série de publicar em forma de episódios eu o ofereço a uma editora para que saia o livro e aí se paga um adelanto de vendas se paga um porcentagem que é uma cifra não muito grande mas como para que para que não... é meio simbólico como para dizer porque você entrega o livro e a os... vamos a suponer, quatro meses recién o editorial te empieza a pagar te empieza a liquidar a pagar por os livros que se venden se entende? não sei ele trabalha na verdade fazendo uma série de coisas ele não tem emprego fixo ele faz trabalho para publicidade ele faz pequenas histórias em quadrinhos como aquela para cinema ele faz uma série de pequenos trabalhos foi o que eu perguntei no começo como é que ele sobrevivia ele fala faço trabalho para uma série de coisas ele ministra cursos regulares de história em quadrinhos ele começou como professor primário de crianças mas ele estava falando que depois de dar cinco aulas seguidas para crianças ninguém consegue fazer história em quadrinhos ele começou a se sentir esgotado ele ainda tinha como ele fazia esse fanzine que o Arafá perguntou esse fanzine nos anos 90 deu ao grupo que fez o fanzine um certo nome no mercado editorial argentino quando o mercado editorial argentino deu uma respirada que nos 90 a coisa ficou muito ruim lá na Argentina ficou bem pior do que aqui a gente teve uns anos 90 menos ruins do que lá lá ficou bem ruim mesmo então quando a coisa ficou muito ruim eles praticamente pararam então ele tinha que fazer tudo eles produziam história criavam, concebiam, desenhavam e ele ia para a gráfica ele tinha que negociar com o cara da gráfica ele tinha que ir com os exemplares de baixo do braço para os pontos de venda para negociar com o pessoal que vendia ele tinha que voltar para recolher o que ficava em consignação então assim ele está dizendo é muito você aprende muito que inclusive isso é o processo todo de fazer o fanzine que ele ensina no curso e para sobreviver no dia a dia o que ele faz? ilustração para publicidade trabalho para cinema e o projeto os projetos dele ele tem lá o tempo dele que ele começa ele leva mais ou menos um ano e meio para maturar o processo inteiro e quando ele começa a desenhar as primeiras ele falou aqui por exemplo que o esqueleto tem 70 páginas da primeira história então a primeira que saiu aqui em 15 páginas editada pela Zarabatana lá saiu na revista Fierro editada em uma coleção de quadrinhos e ele recebe por isso quando ele acabou de publicar na Fierro todas as páginas do esqueleto ele procurou lá uma editora falou olha eu tenho essa graphic novel aqui toda completa que saiu na Fierro é minha vocês querem publicar no formato de graphic novel beleza vamos publicar quando o cara diz beleza vou publicar o cara dá um adiantamento direito autoral a ele ele recebe uma grana que ele se mantém um tempo quanto tempo consegue beber com a a plata que te dá editorial por uma graphic novel um mês, dois meses, três meses um ano não, meses dois meses, três meses o que passa é que é o que eu tratava de explicar por exemplo o esqueleto agora se publica em Polônia se paga essa edição em Polônia também é um adelanto provavelmente se publica em Brasil se paga a obra a obra mesma vai gerando dinheiro e aí um ano e meio se não tem se não tem outra tarefa que não sei fazer uma gráfica em quanto tempo vai fazer um ano se não tem outro que fazer só agora se me pagaram bem vos te referís se realmente viviera de isto agora entendi querias esquivar não queria ser tanta se um dia você puder viver de isto não, mas é uma boa pergunta porque é verdade se se pagara realmente se não tendria que fazer outras coisas igualmente eu acho que tardaria mais de um ano é um problema em um ano é um trabalho lento tem muitos detalhes é complicado fazer como industrial eu acho que obviamente se tardaria menos porque eu poderia dizer não a outras coisas se não me dedico a isto full time mas eu não sei talvez em 8 meses se pode fazer uma novela gráfica de 70 páginas por aí por aí estou mentindo mas em um ano se pode fazer um livro sim sim vale em português se traduzir vai tranquilo o que acontece é que tudo o que faço é muito para o mercado argentino a maior parte é publicidade ou seja e trabalhei para algumas películas mas também argentinas a mais conhecida não sei se conhece aqui foi 9 Reinas com Ricardo Danim foi raro porque transcendiu e tem como uma versão americana tem como uma viste que os Yankees compram o guion e o fazem eles não a podem não gostam ler subtítulos viste nem português nem castelhano fazem eles acho que tem uma versão que tem outro nome essa é a mais conhecida as outras são muito de argentina igual eu não fiz muito para o cinema a maior parte é publicidade é publicada sim Sim, o conozco, sim. Me gusta, me gusta Chuyten, sim. Sim, sim, me gusta bastante, pero... Também me gusta Gustave Doré, en un momento lo miré mucho, porque me interesa... Hice grabado, pero era muy joven y no... Nunca me decí, nunca conecté, nunca pude hacer bien grabado. Sí. Ah, sí. Perdón. 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 Obrigado. Eu sempre me gostou muito o terror, a ciência ficção, a combinação de ambos, quando se conectam, me interessou como essa coisa, por exemplo, quando eu falo de terror, nunca fiz coisas de fantasmas, sempre era um terror que se acercava mais como a ciência, como sempre se conectam essas duas coisas. Eu não sei, mas eu tenho uma fascinação, é meio difícil explicar, há tantos anos que já me gusta, que depois você esqueceu do origem, de onde vem essa atração, ainda me interessa muito o misterio, essa atmosfera de misterio que não se entende, e se bem me gusta, sempre tem como todos elementos de ciência ficção, me gusta essa coisa esotérica também, e me parece que a combinação entre ciência ficção e terror foi a película Alien, e essa película me fez ir a Heger, que foi o criador dessa criatura tão incrível que nunca se havia visto no cinema, e é muito probable que tenha influências também minhas, várias vezes me fazem notar, e depois, não sei, me gusta muito o cinema de David Cronenberg, por exemplo, as primeiras películas que combinavam essas coisas, tem prejudice e literatura e literatura gravítimas que não se antigôs. E literatura, que me está gostando que me gusta muito Philip Tuis K. Dick K. Dick. Mais ciencia ficção que terror, agora estou como tratando de ler mais terror. O que é o que eu planeo a futuro? Por agora estou fazendo uma nova história de este personagem, o Esqueleto, uma nova historieta, e... Creo que o dijimos, quero fazer um novo livro ilustrado de Lovecraft. Eu disse um, quero fazer um mais. Não, não o disse, minto, porque... Na entrevista já estava sentado neste mesmo lugar. Perdão. Eu tenho um livro ilustrado sobre Lovecraft. Lástima que não podemos ver aí imagens. No internet não há nada, não? Não há internet nessa computadora? Não há internet aí? Poder colocar Lovecraft e Sans e saem alguma imagem para mostrar. Eu fiz um livro ilustrado sobre Lovecraft, de La Llamada de Tulu, e agora tenho ganas de fazer outro mais. Ou seja... Eu... 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 Eu ... Eu... Então... Mas eu sou um leitor meio, não sigo, por exemplo, grandes series. Estava seguindo o Bagamon de Takejiko Inoue, esse me gusta. Me chama a vezes mais atenção ultimamente o que passa no Oriente que... Por imágenes, andá, imágenes. Não, não, não. Fora, fora, fora. Imágenes, imágenes, andá. Aí, aí, a volta. Imágenes, imágenes. Imágenes, imágenes. Está pendiente, está pendiente, vai as imagens. Está pendiente, está pendiente, vai as imagens. Está pendiente, está pendiente. 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 dibujar a Lovecraft, porque há mil de dibujantes de historietas que o han feito, de películas, mas me parece que não, é minha visão, como que ainda há algo difícil, é como se é um desafio adaptar a Lovecraft, porque não, há coisas que não... ou seja, não, me parece que não há muitas coisas muito boas, não sei como que, eu sinto quero dar como, ou por aí me passa a muitos, como quero dar minha visão também de Lovecraft, por aí é isso, como que há muitas visiones, mas um quer colocar a de uma, não? Uso muita referência fotográfica para a documentação, quando tenho que usar coisas urbanas autos, veículos, não tenho muita memória visual, não? Necesito animais mas, quando é algo assim como, este livro por exemplo, havia um voo estético não podia, se bem havia que seguir certas descripções que há no texto, havia uma liberdade bastante grande, a ideia era aportar algo diferente, então por aí, a hora de diseñar as criaturas a vezes vou a natureza, vejo insectos, animais, trato de ver que passa na natureza para sacar textura a ver se podes saber podes ir para atrás de volta? imagens, imagens imagens, imagens a ver, para, baja esta, esta a Milton esta, esta imagen igual no está no livro, la hice depois, pero um pouco é como minha visão do de que se escreve no livro e me traté como é uma criatura muito rara porque supostamente é marina este seria Tulu vive debaixo do mar ou vive em uma tumba pero tem alas de murcielago é uma criatura fantástica que vive debaixo do água mas tem asas de murcielago e se uno é muito fiel a o que diz o texto até queda meio ridículo meio como não sei muitas vezes o han dibujado e não queda então A3 este original volvendo um pouco a o que vos decías de gravado está hecho em um papel negro preto e com uma birome de gel blanca uma caneta ele trabalhou parece um pouco técnica de crash para quem conhece de scratch board você vai abrindo os brancos você vai fazendo os brancos e não os negros é como a versão econômica do gravado é como a mentira do gravado eu não faço gravado mas é como tento representar um pouco a técnica do gravado mas com uma técnica não ele trabalhou com uma folha negra que suportava e ele com uma canetinha branca foi abrindo os traçados exato blanca ele desenhou os brancos exato graças a Deus agora tem caneta para isso sem mencionar quanto tempo leva na página se o tempo mais ou menos uns 3 dias se é um ilustração 3 dias uma página se é uma ilustração assim a ver por exemplo podemos ir para trás que há uma mais que é complicada esta Hamilton abrindo abrindo bom esta igual é mais larga ainda segue para lá não está completa esta me parece que tardou mais de 3 dias porque era como não está não está